e eu consegui eu consegui bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente vamos conseguir a aura secreta da lua que eu vou logo, se não vai amanhecer eu não consigo você precisa especificamente de uma época da lua que é essa época aqui, vou dar um zoom e essa temporada aí que eu esqueci o nome, não sei, me guardo e onde que você vai encontrar ela na ilha RP RP gente, lá na ilha RP você vai na ilha RP e eu vou pedir que tá rápido assim porque realmente é rápido porque se não eu vou perder, eu vim pro lugar errado não era pra tá aqui e você não, tá certo e você sabe essa montanha na ilha RP você vai pra montanha da ilha RP eu acho que é nessa montanha ah é, nessa montanha sim você vai nessa montanha e precisa estar de noite, tá gente eu não sei que vai dar tempo porque eu estou indo na direção errada você vai subir na montanha da ilha RP então já deixa o like e se inscreva no canal porque eu tô indo rápido porque o meu tempo tá acabando quando você tá com pressa você não pensa nem na introdução do vídeo você vai subir no topo da ilha da caverna da montanha tá não sei do lado da montanha sei que é na ilha no topo da montanha procura o topo da montanha eu acho que era do outro lado eu acho que era o outro lado vamos lá, vamos lá, vamos lá eu acho que é o outro lado ah não eu preciso ir pro outro lado já é 12 horas por quê? é porque você tem esse horáriozinho aqui viu gente porque é horrível você esperar esse horário e você vai pro outro lado tá bem rápido tá bem rápido o vídeo tá você vem pra o outro lado é o outro lado eu acho é você segue o caminho segue o caminho vai na ferro no caminho e se eu não me engano se eu não me engano é lá no topo da montanha você entra na ilha e perde lá na frente da montanha se eu não me engano aqui que vai tá ela não tá não tá ela era pra tá aqui e você vai ter que fazer o seu cavalo dançar as emoções dança e eu consegui eu consegui a ilha eu vou explicar rapidinho você precisa gente ficou meio confuso o vídeo porque realmente o vídeo ficou confuso você vai esperar dar esse horário aqui que horário tá vendo essa lua eu não sei como é essa lua meio assim meio crescente tá sabe meio noturna você vai esperar dar essa lua você vai vir na ilha rp na ilha rp aqui nessa ilha aqui do cavalo do cavalo e vai nessa montanha aqui onde a minha setinha tá perto desse círculo de cogumelo cogumelo não como é o nome daquele negócio caramujo sabe esse círculo você sobe aqui precisa ainda tá de noite tá e você vem aqui em seu cavalo toques e acessórios não para aí e você vem aqui em emoções e aperta dançar tudo que o seu cavalo dançar você vai conseguir a aura entendeu gente e bem vindos a mais um vídeo já deixa o like se inscrevam no canal eu fui na pressa porque já tava quase amanhecendo e eu finalmente consegui quando tiver essa lua assim gente essa lua assim desse jeito e eu consegui a aura lunar deixa eu ver cadê acessórios 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 cadê ela moon aura eu consegui cadê 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 minha aura cadê gente cadê minha aura não tá mostrando o que não estiver mostrando você vem aqui em configurações e e aqui não sei ela não era pra mostrar o carro para de dançar meu amor olha aqui atrás de mim não entendi ela vai ficar me seguindo vai ficar parada vai ficar fazendo o que ela vai ficar aparecendo só de noite será que ela aparece só de noite gente coloca aí nos comentários se ela só aparece hoje só de noite gente eu não sei eu não sei que o vídeo vai ficar curtinho acho que o vídeo vai ficar curtinho desse jeito gente hoje só foi simplesmente para conseguir a aura tá essa aura de lua que desapareceu agora mas como você viu eu consegui eu consegui a aura de lua tá ela tá aqui ó tá aqui é só seguir esses passos não tem como errar subir aqui eu fui pelo lado errado ali eu fui pelo lado errado mas é nesse espaço aqui é só você subir a montanha e ir reto gente não tem erro eu casi errava mas ainda bem que eu testei a dancinha ali senão ia dar ruim tá e você sobe pronto você consegue foi meio a introdução foi meio bosta releva releva perto desse círculo de congumelo aqui eu falei certo tem um congumelo aqui não sei porque tem um congumelo reenrolado e eu tô perdida tô perdida gente gente no próximo vídeo gente vai ter coisas legais então o que eu falar nesse vídeo vai ficar triste vai ficar sem sentido do nada um negócio eu encontrei a aura da lua mas eu acho que ela só aparece de noite só aparece de noite sim gente vocês tão falando que oh não ela aqui que bonitinho que bosta saiu gente muita gente está falando que o jogo não tá pegando e muita gente que relatou isso foi quando olá cavalo selvagem foi quando tava jogando durante a atualização eu recomendo vocês que não tá entrando só tá entrando não tá entrando no roblox eita se não está entrando no roblox eu recomendo vocês desinstalarem o roblox e instalarem de novo se não que vocês não quiserem tudo bem mas eu acho que pode ser um bug e tenha bugado o seu jogo mas que não resolver aí eu não sei porque eu já precisei em todo canto e nada dos administradores de jogos falarem sobre algum erro só sei que não pode ser que só tenha dado no servidor brasileiro eu não sei tu não sabe nós não sabemos só que tenta desinstalar e instalar de novo tenta entrar na conta mas só desistar se você saber o nome da sua conta a senha o e-mail tudo certinho porque senão vai dar ruim então o vídeo de hoje era só mostrando o negócio da lua da lua da aura da lua e falar um pouquinho sobre isso não vai ficar grande não vai ficar enorme porque agora que eu vi que aqui é speed infinito na verdade amanhã vai sair vídeo novo sobre coisas novas que vai vir no roblox no roblox no your house isla então não perca se inscreva no canal já deixa o joinha e compartilha para mais pessoas para conseguirem essa aura da lua que está muito bonita e o vídeo de hoje se encerra por aqui obrigado por ter assistido foi um papapá um beijo para a nb aqui essa árabe que provavelmente quem quem estiver vendo quem é ela está vendo esse vídeo nesse momento então gente eu coloquei ciclens sim espero que tenham gostado do vídeo foi um vídeo doido bem simples bem selvagem mas espero que tenham gostado beijos e abraços nesse vídeo nós conseguimos finalmente a aura da lua beijos e abraços fui fui eu quero que eu quero que vocês coloquem no comentário que conseguiram também a aura da mãozinha tá beijos e abraços e fui fui beijos e abraços beijos e abraços beijos e abraços